Uma campanha de ajuda humanitária que nós estamos desenvolvendo através da coordenação da Defesa Civil do Estado para ajudar os atingidos pelas inundações que ocorrem na fronteira oeste neste momento, nos municípios da fronteira oeste. Vários municípios foram atingidos por essa quantidade de chuvas que tem ocorrido naquela região e entre afetados, desabrigados, desalojados, nós temos uma infinidade de pessoas precisando da nossa ajuda. A campanha visa basicamente atender as necessidades de gêneros alimentícios, de não perecíveis, o que nós estamos recebendo aqui nesse ginásio do Corpo dos Bombeiros, na rua Cornel Niderauer, e também estamos arrecadando colchões em bom estado de conservação, de sal, que são materiais que as pessoas irão usar porque perderam basicamente tudo aquilo que elas tinham em casa. Material de higiene e limpeza, material de higiene pessoal e água, água mineral. E esses são os itens prioritários. As unidades da Brigada Militar e do Corpo dos Bombeiros Militar, assim como as prefeituras municipais, através das defesas civis municipais, estão aptas a receber essas doações e encaminhar essas doações para duas centrais que nós organizamos no estado. Uma central em Porto Alegre e a outra central em Santa Maria. Expecindo amor relações Aumento atual en Porto Alegre e ao Reino de Paraná Employedくistas que têm menos de 24 kadar de emuses e arranques debaixo das pessoas na comunidade para empresas E lhe vidéo que Giveaway G leitou Obrigado.